Mais de oitocentos torcedores marcaram presença nos estádios pioneiros na tarde de domingo para a partida de Pato Branco e Esporte Clube São José de São José dos Vinhais pela divisão de acesso do Campeonato Paranaense de Futebol. O tricolor precisava da vitória para entrar na zona de classificação. A equipe entrou confiante, atacou bastante, mas não conseguiu finalizar. A primeira etapa terminou em 0 a 0 e com discussão entre jogadores e a expulsão de Danilo por parte da equipe do São José e Roger por parte da equipe do Pato Branco. Aos seis minutos do segundo tempo, numa jogada rápida do ataque do São José, Franck aproveitou e abriu o placar. Pato 0, São José 1. Na segunda etapa, a equipe do Pato Branco bem que tentou por várias oportunidades, mas não conseguiu gol, pelas boas defesas feitas pelo goleiro da equipe do São José. Aos 32 minutos, Massai aproveitou a bola trabalhada pelo setor esquerdo de ataque da equipe do São José e marcou o segundo gol da equipe visitante. Final da partida, Pato Branco 0, São José Esporte Clube 2. A nossa equipe tem vindo dando muito vacilo, a gente vem jogando bem, colocando a bola no chão, mas em alguns detalhes, infelizmente, o futebol é resultado. Os caras acabam indo lá na frente, fazem o gol e a nossa bola não está entrando. Mas é levantar a cabeça, levantar a cabeça e trabalhar, que só assim a gente pode dar resposta à cidade de Pato Branco, à diretoria, a todo mundo. É um resultado ruim, quando se perde dentro de casa, é sinal que as coisas não andaram bem. Tivemos aí pelo menos 5 ou 6 oportunidades, quando o jogo estava 0 a 0, de abrir o marcador e talvez dava uma tranquilidade maior para a equipe. Sabíamos que se não fizéssemos um gol na frente, a equipe deles muito forte no contra-ataque, perdemos os gols na frente e infelizmente tomamos um contra-ataque e tomamos dois gols. Se for ver os caldos da partida, nós tivemos muito mais pressão, muito mais toque de bola, muito mais oportunidade de fazer o gol do que o adversário. Mas futebol é assim, como se diz no ditado, a bola pune. E nós fomos punidos hoje, quando tivermos a competência de botar a bola para dentro.